que me impactou quando, em determinado momento da minha vida, eu vi um filme preto e branco, antiguíssimo, beleza? Fred, pode ir na boa, velho, você vai achar um preço muito legal, é uma leitura assim, você vai iniciar e falar, velho, tá? Eu vi um filme que me impactou muito, chamado 100 Novidades do Front, um filme dos anos 30, ok? Ok? Derivado de um livro de Erick Maria Remarque, Nada de Novo na Frente Ocidental. Em determinado dia, eu sou um cara que gosta de garimpar cebo, eu garimpei e mantei encadernar, Nada de Novo na Frente Ocidental, uma edição portuguesa, olha como é que ela tá, inclusive, correto? Da Bertrand, de Portugal, e por incrível que pareça, é uma obra, é um livro esse aqui, que com muito carinho eu cuido, explicarei por que eu tô trazendo ele hoje, tá? Mas tô falando a respeito dele, cara, existe um filme mais novo, não lembro de qual década, Nada de Novo na Frente Ocidental, mas se alguém conseguir ver o clássico, Sem Novidades do Front, a cena, não vou dar spoiler, mas a cena de um cidadão morto, outro vivo, aquela guerra de trincheiras, é uma das coisas mais impactantes do cinema antigo, tá? Fazendo referência ao cinema antigo, ainda preto e branco. Então, velho, eu corri atrás desse livro, garimpei e tal, não sei o que tem, E essa aqui é a quarta edição, Lisboa, e não tem data. Aí eu fui fazer a minha pesquisa na internet, achei na biblioteca de Braga, a sexta edição, essa aqui é a quarta. Até pelo tamanho do livro, a gente sabe que é o mesmo, o tradutor é o mesmo, tá? Então, a sexta edição é de 1940, então esse livro aqui é dos anos 30, beleza? E por que que eu tô trazendo, porque quem quiser ler vale demais, quem quiser ler Eric Maria Remarque, por gentileza, porque foi um dos livros e um dos autores queimados pelo Estado nazista. Tanto que em 1939 ele sai da Europa e vai para os Estados Unidos, beleza? E essa foi uma das obras queimadas pelo Estado nazista, e eu espero muito, muito que a gente não chegue a esse ponto, mas eu acho que a gente pode estar caminhando, sim. Inclusive para uma situação de fogueira de livros, que para mim é uma das coisas mais chocantes que podem existir em termos de liberdade de expressão. Estou folheando hoje, mexendo na biblioteca, lembrei dele, estou trazendo. pela referência literária, pela referência de filme, mas também por um outro motivo, só isso.